Salve, salve rapaziada, você está na garagem do Batalce. Vou fazer esse vídeo aqui a pedido de um inscrito, que é o seguinte. Usando o compressor Tufão, aquele amarelinho, no caso o que eu uso é o amarelinho da marca Schultz, que é esse aqui. Usando esse compressor, que é o compressor de ar direto, é possível aplicar primer e como é o uso desse equipamento para fazer a reforma de um carro. Nesse caso aqui, o Chevrolet Opala. Pessoal, ele não tem força, assim como um compressor de 100 pés, compressor que custa R$4.000 para cima, esse compressor de R$300 não tem força para espirrar o primer, que é um produto grosso, do modo como é necessário. Por isso que eu diluo o dobro, o primer e na hora de aplicar, a aplicação não é tão fácil e não escorre tão bem. E para mim, basta que ele fique na peça e até gere defeitos de pintura, como por exemplo os escorridos e tal. depois disso tudo seco, eu venho com a lixa e tiro as irregularidades e está feito o trabalho. Então, não é tão rápido, não é tão simples como deveria ser, mas é possível fazer. Vou mostrar para vocês aqui mais em detalhes. É isso aí galera, é o seguinte ó, então para mim eu já estou satisfeito aqui nessa peça, mesmo que tenha ficado escorrido, vou esperar secar e faço também aos poucos, nos finais de semana, então outro dia eu venho aqui com ela sequinha, mando a lixa, corrijo tudo, aí passo tinta, entendeu? Não é problema para mim ficar assim escorrido, porque eu não preciso já em seguida passar a tinta por cima, posso esperar secar, aí eu venho e corrijo as irregularidades na lixa. Então, cada escorrido desse, eu vou lixar até ele sumir, vou passar um lixamento completo para ficar homogêneo, para a peça ficar bacana, aí vem a tinta por cima, está minimamente feita a reforma. Da mesma maneira, do outro lado aqui, eu consegui pintar inteiro, passar o primer inteiro, na verdade, vou esperar os escorridos secar, aí eu venho com a lixa e regularizo, vou tirar cada escorrido e vou, se preciso, dou mais uma demão depois de primer, mas só para aquela demão final, só para ele ficar mais homogêneo, sem nenhum detalhinho que tiver, então assim eu vou fazendo e vou regularizando os problemas, porque o meu compressor, esse compressorzinho não tem força para jogar o primer como tem que ser, eu precisaria de um compressor de 100 pés, um compressor maior, nem o de 50 não é suficiente, porque ele rapidamente esgota a pressão e ele fica trabalhando contínuo. Então, é por isso que eu prefiro usar o tufãozinho, é mais prático, faço aí por partes, porque não adianta, ou você tem um compressor grande, caro, ou você não tem, ou você não faz, então, para contornar isso aí, eu prefiro deixar escorrido com defeito, depois eu venho o lixo e regularizo, passo depois a tinta, do que ficar forçando o meu compressor, ele não vai espirrar, ele entope, porque é um produto grosso, o primer é bem grosso. E a alternativa seria já pintar em tinta PU, que ela já preenche também, aí eu precisaria apenas lixar, passar novas demãos até eu ficar satisfeito, mas eu prefiro fazer, mandar poliéster por cima, porque eu já venho trabalhando assim, a tinta PU eu ainda não usei, não sei como é o comportamento, mas eu tenho mais experiência com a poliéster. Então é isso pessoal, é possível usar, mas você vai ter que também se dedicar lixando, corrigindo, regularizando os defeitos, porque você precisa diluir mais, mudar a receita do primer, para que ele possa ser pulverizado pelo seu compressor, se você usar um tufão não adianta, querer fazer conforme manda o manual, porque ele não vai ter força, ele é fraquinho, ele não é feito para isso. A tinta ele espirra bem, mas com o primer ele sofre bastante. Então é isso galera, o primer também faz um preenchimento, de modo que cada vez mais que eu vou passando o primer, ele vai se moldando nas irregularidades e vai preenchendo, e no final vai ficar um carro com menos massa e com mais primer, que é o ideal, e vai ficar fácil de lixar, fácil de regularizar. É isso aí, lembrando que ainda não mexi com soldas, preciso comprar os fios para montar a extensão, então vou deixar para depois, aí depois eu vou fazer as partes de remendos, aí sim vai estar finalizado, mas eu já quero dar uma, não ficar parado né, eu quero já dar uma ajeitada maior. E é isso aí, é assim que você usa o tufão para aplicar o primer. No meu caso hoje escorreu bastante, não fiquei, para mim não é problema, depois eu vou lixar e vou tirar esses escorridos na lixa, e aí sim eu vou poder pintar e terminar o trabalho. Mas já consegui avançar, e é isso aí galera, o que importa é você saber usar da melhor maneira as ferramentas que você tem, porque eu particularmente não, acho que nem é viável gastar 4 mil no compressor, nesse momento, para ter um bom resultado, assim como os profissionais fazem. Então no início o mesmo funileiro é sofrido, ele não vai sim usar um tufão, vai usar um compressor de 50 pés, mas mesmo de 50 pés já faz um trabalhinho bacana, mas não é tão simples assim. Esses canais que a gente vê de funilaria que apenas pintam, passa, fica perfeito, os caras tem uns compressores gigantes, as pistolas de pintura cada uma às vezes pode custar 5 mil reais, então não é a nossa realidade, é top, é muito bom, mas na hora que você usa um compressorzinho de 300 reais, você tem sim que adaptar, tem que se virar e bola para frente. Mas é possível fazer sim, é possível fazer, mas desde que você adapte a sua realidade é o que você de fato tem em mãos. É isso aí galera, por isso que também acaba demorando mais um pouco, porque eu preciso esperar secar, aí sim eu venho o lixo, vou fazendo mais de mãos, e é isso aí. Mas já vejo uma luz ao fim do túnel, dá para ir trabalhando e avançando nisso aí. Então é isso aí galera, é um vídeo, se você não vai ver no YouTube outra coisa igual, que ninguém mostra, isso aqui muita gente vai criticar, alguns vão falar que é gambiarra, que não se faz, que está feia a pintura e tal, mas é isso aí, é o meu processo, é a minha reforma, cada um faz do jeito que achar melhor, e não existe jeito melhor ou jeito pior, apenas a gente tem que corrigir. Deu escorrido? Vamos lixar? Isso também faz parte do aprendizado, porque mesmo uma pintura normal, com certeza sempre dá algum escorrido sim, e você precisa aprender a resolver esses problemas, né? E é isso aí galera. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo. E eu já quero adiantar para vocês aqui, eu consegui comprar a tinta, o azul Atlantis, azul Atlantis metálico, no Morvan Tintas, em Potirendaba, foi comprado, e esse azul Atlantis base metálica é do Opala 88, então nós temos aí 3 litros de tinta, já dá para também pintar o teto do Opala 88 e demais detalhes, né? Eu não pude mexer nele desde já, porque eu deixei na oficina para a regulagem do carburador, que é um detalhe que eu ainda não domino, mas que em breve também vou começar a mexer para regular isso aí, regular sempre o carro, né? Para ele sempre se manter econômico, mas desta vez ele está lá no hospital. Azul Atlantis metálico, ano 88, tinta poliéster. Então em breve é a reforma do Opala 88 também. É isso aí galera, e cada reforma vai em uma etapa diferente, porque o Opala 88 está andando, não vou desmontar nada, vou empapelar, pintar, fazer também por partes, e aí vocês vão ver o progresso a cada semana. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu! Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu! Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu! Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu! Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu! Um grande abraço a todos, valeu! Um grande abraço a todos, valeu!